O Corpo de Bombeiros procura por um jogador de futebol que desapareceu durante um banho de mar, um praia grande no fim de semana. Ele aproveitava uma folga com os amigos quando uma onda muito forte atingiu ele. O rapaz de 17 anos já atuou na categoria de base do Santa Cruz de Recife e estava em um time amador aqui da capital. Um abraço forte no momento que não se tem palavras para consolo. A mãe de Lucas acompanha as buscas de perto e lembra que mandou mensagem ao filho para ele tomar cuidado e não ir para o fundo. Estava não no fundo, entendeu? E veio uma onda e levaram ele. Os amigos tentaram salvar ele, mas não conseguiram, entendeu? E até agora a gente não tem nenhuma notícia, nenhuma resposta. Lucas Barbosa de Oliveira, de 17 anos, é de Suzano, região metropolitana de São Paulo. Ele veio à praia grande pela primeira vez com um grupo de amigos para passar o fim de semana. No domingo, todos vieram à praia para jogar bola. Com o calor, depois do jogo, foram tomar um banho de mar. E uma onda muito forte fez Lucas ser arrastado pela correnteza. Ainda por mensagem, a mãe pergunta por ele, cerca de três horas depois da primeira conversa. Mas Lucas já havia desaparecido. Os bombeiros realizam buscas num raio de aproximadamente sete quilômetros do local do afogamento. Enquanto acompanham as buscas, mãe e primos relembram do que Lucas gosta. O sonho de jogar bola vem de criança. Ele passou por times como o Santa Cruz de Recife e o Araguaí. Lembranças que emocionam uma família angustiada e à espera de alguma informação.